Fala pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET de Americana para mais 12 cidades aqui da nossa região, lembrando sempre agora a cidade de Campinas também no canal 8 e Piracicaba, canal 5 participando aqui da RPTV, todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o primeiro convidado da cidade de Campinas, é vereador o Fernando Mendes do Partido Republicano Brasileiro, que vai participar aqui do nosso programa, dar uma volta aqui pelas notícias da nossa região, do nosso estado e também do Brasil. Estamos aí em ritmo de Copa do Mundo, que está meio daquele jeito, mas a gente tem que falar, porque afinal de contas é um evento mais que aglomera multidões no mundo. Vereador Fernando Mendes, muito obrigado pela participação, muito obrigado para o senhor ter atendido o nosso convite. Vamos falar um pouquinho aí da cidade de Campinas e também da sua participação na Câmara dos Vereadores de Campinas. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço esse convite de ser o primeiro vereador de Campinas a estar participando aqui dessa programação. e eu estou à disposição, é sempre bem-vindo o convite como esse. Legal, esse programa nosso, vereador, eu não sei se de repente o senhor teve a oportunidade de ver alguma vez, a gente fala sobre a nossa sociedade, tudo o que está acontecendo, pelo menos sentamos aí a abordar as coisas mais importantes, a parte política, sempre digo que esse é o ano mais importante, as últimas eleições, essa entre as últimas eleições, acredito que seja a mais importante para presidente da República, também deputado federal, deputado estadual, senador e governador, uma das mais importantes, se não a mais importante, porque agora o povo brasileiro está bem mais esclarecido sobre as coisas que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, né? Então a gente tem aí o poder do voto próximo dia 7 de outubro. E também sobre os homens de negócio que estão aí tentando alavancar esse Brasil, né? Exatamente. Eu sempre brinco às vezes também, o Brasil é onde o futuro nunca chega, o país é onde o futuro nunca chega. Já faz tempo que a gente era o país do futuro e continuamos esperando por esse futuro que ainda está demorando para chegar. Mas vereador, vamos dar uma voltinha aqui pela parte política do Brasil? O senhor é vereador, primeiro mandato. Exatamente, eu fui o sexto vereador mais votado da cidade de Campinas, sexto vereador mais votado, 6.774 votos. É voto, hein? É bastante votos. É bastante votos. A gente nunca fica satisfeito, mas fomos inclusive elogiados pelo próprio prefeito, que se surpreendeu com a nossa votação, pelo fato de eu morei em Campinas em 93, 94, 95, 96, e saí de Campinas, voltei em 2015. Então eu voltei, encontrei uma outra cidade, saí com 600 mil habitantes e voltei com 1 milhão e 200. Então tive que fazer todo um trabalho em um ano para poder participar dessa eleição e ser bem sucedido. A gente está vendo aí alguns movimentos querendo diminuir o número de deputados de 513 para 390, algumas cidades querendo também reduzir o número de governadores. Enfim, enxugar um pouco a máquina que absorve aí um grande número de funcionários e dinheiro da população brasileira. Nós já deveríamos estar com 35 vereadores. 35? Exatamente. A lei permite até. A que a lei permite. Então nós estamos até abaixo. Porém, estamos à disposição do que for determinado. Pela lei, né? Bom, vou dar uma volta pela parte da eleição à presidência. A gente está aí com há quatro meses, praticamente, um pouco menos, inclusive, a presidência da República. Temos aí vários candidatos, inclusive o candidato do partido do senhor, que é o Partido Republicano Brasileiro, é o Flávio Rocha. Uma pessoa, até certo ponto, com alguma das melhores intenções, que nem a gente observa por aí, mas uma pessoa, até certo ponto, desconhecida em grande parte do Brasil. O que o senhor acha que o Flávio Rocha e o partido do senhor deveriam fazer para que, de repente, ele viesse ser um pouco mais conhecido? E se é que, de repente, lá na frente, estamos ainda começando, estamos na pré-venda, é pré-candidato ainda, né? Exatamente. Logo mais, o que ele deverá fazer e o partido ajudar para que ele fique um pouco mais conhecido e as suas ideias cheguem aí à população? Olha, nós vivemos hoje numa carência. Existe uma carência de nomes, de projetos, de propostas. E o Flávio, ele vem com a questão do emprego, né? Ele tem falado muito, batido muito nessa tecla, e o enxugamento do Estado. Menos Estados e mais investimento para a população. Esse vai ser o discurso. Como nós estamos na pré-campanha ainda, não tem registro, ninguém está registrado, todos são pré-candidatos, Eu acredito que algumas grandes reuniões estão sendo feitas para que seja definido um tipo de trabalho, um tipo de projeto de trabalho, para que ele possa... Porque nome se faz. Um nome, ou bom nome, ou mau nome, ele é construído. E o Flávio Rocha está nesse projeto, nesse processo de construção do nome. Ele já tem um... já é bem conhecido no Nordeste, né? É o dono da Riachuelo, a Riachuelo é da sua família, o grupo Guararapes. Então já existe o know-how. Agora é uma questão só de propaganda. E isso... as próprias portarias do TRE que vai dando condições do nome ser colocado. Tá, eu vejo essa eleição pela primeira vez nos últimos tempos aí, sem uma polarização PT e PSDB. O senhor vê dessa maneira também, porque afinal de contas, tanto o PT como o PSDB, o PSDB numa alavanca. E o PT está... o ex-presidente, que é atual candidato, ainda é pré-candidato, está preso. Exatamente. Essa insegurança, né? Porque existia os vermelhos e o azul e amarelo, coisa assim. É, coxinha e mortadela. É, essa era a disputa que existia no nosso país. Hoje as pessoas entendem. Nós temos falado que o único documento que a pessoa consegue, que não... o único documento que não é para que a pessoa seja observada é o título de eleitor. Todos os documentos que nós temos é para a pessoa, de alguma forma, ela ser observada, dominada. Ela é para ser... agora, quando o título de eleitor é a única... é a única ferramenta que ela tem para dizer eu quero isso ou não quero isso. Eu quero esse ou não quero esse, né? Então, a pessoa sabendo fazer uso do seu título de eleitor, seguramente ela vai ter um presidente de acordo com as necessidades do país. O senhor acha que as redes sociais, no caso dessa eleição, vai ser fundamental aí para o eleitor saber quem é o candidato? Tipo assim, pesquisar a vida pregressa das pessoas para não votar errado, para votar numa pessoa que esteja aí comprometida com o Brasil, comprometida aí com o eleitor e não com os exemplos, maus exemplos que a gente tem tido todo dia nos últimos anos. Exatamente. Alguns candidatos já estão fazendo muito uso das redes sociais. Inclusive, o Flávio Rocha é um deles, que está tendo um trabalho e tem alguns grupos que dão apoio para ele. E as redes sociais é a ferramenta maior. É a ferramenta de maior alcance, coisa imediata e mais barato também. Então, as redes sociais vai ser o divisor de águas nessas eleições. Porque, afinal de contas, também esse fundo partidário que foi aprovado também, difícil chegar para todo mundo. A gente sabe que é bastante dinheiro, mas é muito menos do que foi gasto na última eleição. Exatamente. Principalmente para quem tem no seu partido candidatos a presidente, candidatos a governador também e senadores. Então, quem está embaixo, deputado estadual, federal, a coisa fica muito, mas muito pequena para que eles possam desenvolver as suas candidaturas. Está certo. Vamos chegar um pouquinho na cidade de Campinas agora. O partido do senhor e o senhor faz parte da base de sustentação do prefeito Jonas Donizete. Exato. E como é que está aí nesse começo? Podemos falar começo? Temos aí praticamente mais dois anos e pouco pela frente para o governo da cidade de Campinas. Porque a cidade de Campinas está com 1 milhão e 200 mil habitantes. Muita coisa acontecendo, muita gente precisando de melhorias para tudo quanto é lado, não é, vereador? Exato. Todas as cidades, elas sofreram, com o advento da crise, com toda essa situação dentro do conceito político, com todas essas mazelas que estão acontecendo, todos esses maus testemunhos que têm saído lá do Congresso. Então, o consumidor final de tudo isso são os munícipes, né? Porque tudo começa nos municípios. O prefeito Jonas, ele, inclusive, é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Então, ele tem, além de ter as responsabilidades dentro da cidade de Campinas, ele dá uma atenção a tantas outras prefeituras dentro daquilo que ele está incumbido de exercer. Então, hoje, nós temos problemas na saúde, não está como deveria estar. Nós temos problemas diversos. Mas, dentro daquela condição que a prefeitura de Campinas tem recolhido, tem recebido, em termos de orçamentos, as coisas têm acontecido, sim. O orçamento da cidade de Campinas é um orçamento monstruoso. A gente sabe disso aí. Essa crise vem afetando bastante a arrecadação. Ou já deu uma luz no fim do túnel para esse ano de 18 ainda? Esse ano, o orçamento de Campinas gira em torno de 5 bilhões. Então... 5 bi. 5 bi. 5 bilhões. É um pouquinho. Mas, pelo tamanho da cidade, hoje nós temos, por exemplo, as duas secretarias que recolhe-se, fica responsável por mais de 50% desses 5 bilhões, é saúde e educação. Então, é exatamente os dois pontos mais críticos da cidade, onde grandes investimentos, grandes estudos estão sendo feitos para conter essa grande, vamos dizer assim, prejuízos. Porque a cidade de Campinas, ela não atende só Campinas, ela atende toda uma região metropolitana. Então, você vê a Unicamp, você vê os hospitais de clínicas, o Mário Gatti, ele não atende só Campinas. Então, por conta disso, é que dá um sobrepeso muito grande dentro da cidade. Você vai hoje na Unicamp, você vai agora no Mário Gatti, você vai perguntando para as pessoas, elas são da região e tem que ter o atendimento. Então, se fosse só para a cidade de Campinas, com certeza não teríamos os problemas, as defasagens que nós temos hoje. É, mas Campinas sempre foi aqui um ponto de referência para a região, para o Estado e para o Brasil, e até em grande parte do mundo, pela sua parte tecnológica e tudo mais. Mas a gente sabe também que muita gente mora fora de Campinas e trabalha em Campinas e vai, volta, estuda em Campinas e mora aqui em outras cidades, mais para o interior do Estado de São Paulo. É uma cidade de oportunidades. Exatamente, porque muito Campinas faz pelas outras cidades, mas muitas pessoas também contribuem para que Campinas seja Campinas, que é a cidade, a potência que é hoje. É uma cidade acolhedora, é uma cidade de oportunidades, é a terceira melhor cidade para se fazer negócio, segundo a última pesquisa agora em 2017. A décima quarta cidade é maior em número de população, a questão do PIB de Campinas é maior do que muitas cidades. Enfim, Campinas é uma cidade que faz um diferencial, seu polo tecnológico, dentro das suas indústrias. Campinas é uma cidade que gera condições e tudo que acontece em Campinas gera notícia para outras cidades também. Com certeza. Eu quero abordar nessa parte que o senhor falou de tecnologia. A gente tem também aí o aeroporto de Viracopos, que até certo tempo atrás não tinha a importância que tem hoje. Hoje é de uma importância fundamental, não só no Estado, como também no Brasil, recebendo e mandando cargas para todo mundo e também um grande número de passageiros. Inclusive está passando agora por um aperto aí. Esse tipo de problema, essa pré-visão que o pessoal que assumiu lá fez, não estava contando com essa crise, né? Exatamente. Mas só que, como falei, todas as cidades, todas sofreram de alguma maneira, em algum ponto. Campinas não é diferente. Ela também teve seus problemas. Porém, está sendo retomada. A questão lá do Viracopos, por exemplo, essa situação está sendo retomada. Existe uma gestão muito boa dentro do aeroporto. E tudo isso que hoje tem sido problemas vai servir de base para outras cidades virem a copiar o que Viracopos está fazendo. Porque eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eles estão retomando os trabalhos, fazendo contas e isso vai servir de base para outros que estão passando pela minha situação. A gente repara bastante também nesse assunto, principalmente no aeroporto, nas rodovias que cercam aqui a região da Grande Campinas. O pessoal se preparou assim para despontar. E de repente foi aquele voo de galinha, não no aeroporto, mas no Brasil, com essa história do impeachment da ex-presidente, com essa crise que já veio, uma crise praticamente mundial, que já veio na sequência, com tudo que vem acontecendo com o atual governo, só mesmo através da próxima eleição agora, da retomada com o próximo presidente. Exatamente. O governo, tanto do passado da ex-presidente Dilma, como o atual governo, eles têm uma grande preocupação, que é se defender. Então, quando o governo começa a ter como base, ter que se defender, ele deixa de defender as principais necessidades, o interesse da população. Esse tem sido o grande problema, exatamente. Bom, a cidade de Campinas hoje, pelo que a gente vê, lógico, a gente está observando aqui, é cercada por várias estradas que cortam, que as principais é a Bandeirantes, a Anguera, também a Dom Pedro, entre outras também que ligam a outros pontos da cidade. A gente vê também que é muito veículo, é muito investimento que está sendo feito, e mesmo assim, às vezes, como é que fala, a trava, a cobra fica meio que mordendo o rabo, às vezes, né? Algum projeto para, de repente, esse tipo de coisa fluir, acho que imediatamente vai ser difícil, porque não é só da cidade de Campinas, é de toda a região, né? Campinas, existe uma particularidade em Campinas. Muitas vezes, nós, vereadores, temos algumas iniciativas, e essas iniciativas travam, porque, às vezes, é de competência do Estado, por causa de uma Bandeirantes, é de competência da União. Eu mesmo, agora, tenho alguns projetos, algumas indicações de iluminação de pontes que cruzam por cima da Bandeirantes, que ligam o bairro de Campinas, e fica aquela briga de poderes. Não, a competência não é do município, a competência é do Estado. Não posso fazer, porque compete ao Estado, compete à União. Exatamente. Campinas tem esse problema, às vezes, vários bairros é cortado por rodovias, e essas rodovias é da Autobahn, é da CCR, e isso acaba atrapalhando os munícipes. Mas nós temos, hoje, procurado, de alguma maneira, fazer essa interligação, através de requerimentos, para poder ajudar a nossa população. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, para não esclarecer. Estamos em época de Copa do Mundo. O senhor faz parte de uma parte religiosa da cidade de Campinas, que acredito que tem alavancado bastante a sua candidatura e também o seu mandato. O senhor faz parte da... Da Igreja Universal. Sou bispo da Igreja Universal. Está certo. Estava fora do país há 10 anos, por isso que eu fiquei fora há muito tempo de Campinas. Estou vendo que o senhor fala muito bem. E voltei agora, voltei em 2015 para Campinas, fiquei satisfeitíssimo de ser lembrado para voltar para Campinas, e recebi esse desafio, né, para poder participar de uma eleição e representar a nossa cidade. O senhor gosta de esporte? Muito. O senhor tem algum time em Campinas? Campinas... Já bem que o senhor vai falar que vai agradar um lado e vai desagradar o outro. Eu sou simpático aos dois times, mas a Ponte Preta é o time que a gente tem mais estado, mais perto. Mais ligação, está certo. A Ponte Preta que já deu muitas alegrias, não só a cidade de Campinas, ao Brasil também. Está passando por um momento complicado. Aliás, não só a Ponte Preta, o Guarani também aí tentando sobreviver. O pessoal está tentando sobreviver. Mas estamos em época de Copa do Mundo, né? O senhor acredita ainda que a Copa do Mundo, ela tem a importância para o brasileiro, como tinha até tempos atrás. A gente vê algumas pesquisas aí que grande parte do povo brasileiro não está muito aí mais com Copa do Mundo. Eu acho ruim por um lado, mas muito bom por outro. Se é que de repente possa acontecer as duas coisas. Porque o pessoal está mais ligado na política do que ao futebol, samba, cerveja e boteco, como era o aspecto do brasileiro, grande parte dos brasileiros, até tempo atrás. Isso é uma novidade boa, o senhor não acha? É, exatamente. Eu acho que o povo brasileiro ainda está contagiado, aborrecido com o que aconteceu na última Copa, que foi dentro do nosso próprio país. Aquela goleada ninguém engoliu ainda. Mas eu acredito que com o início do Brasil, os três primeiros jogos, se o Brasil for muito bem, aí vai ter um contágio muito grande. Se hoje nós temos apenas 60% do brasileiro interessado, isso logo, logo chega a 80%, 90%. Mas eu estou falando isso aqui para a gente relembrar, para a gente não esquecer, coisa que a gente já cantava bola na última Copa de 2014, a respeito aí das construções desses estádios, dessas arenas que vieram com o nome novo e consumiram grande parte do dinheiro que era para a saúde, educação. E hoje estão aí abandonados praticamente, grande parte. Foram 11 ou 12 as que foram construídas para essa Copa passada de 2014, além do 7x1, que não vem ao caso, agora lembrar. Mas a gente não pode esquecer que tudo isso foi cantado a bola, a gente sabia que isso ia acontecer e o dinheiro foi investido e a gente continua vendo aí os hospitais, no estado que se encontram, as crianças ainda faltando merenda, faltando escola e tudo mais. O senhor acredita que daqui para frente tudo vai ser diferente? Olha, alguns estádios que foram construídos, como no Rio Grande do Norte, Mato Grosso, alguns investimentos... Manaus, Brasília. É, exato, Manaus. Brasília nem tanto, mas Manaus. Então, essas praças... Brasília custou do dobro. É porque essas praças, elas não se sustentam dentro do futebol. Eu achei que não deveria ter sido feito essas três praças, por exemplo. Parece que já tinha também, né? Já tinha estádio. Exatamente, as outras tudo bem, porque Rio de Janeiro, Minas, o problema foi a corrupção. O grande problema não foi nem a construção dos estados, foi o superfaturamento... Exatamente, a gente já sabia, por exemplo, esse Brasília que o senhor falou, foi orçado em 600 milhões, foi o mais caro, foi 1 bilhão e 400, quer dizer, não é que a gente já sabia, porque se a gente soubesse, mas todo mundo desconfiava que isso ia acabar acontecendo como foi o que foi revelado. A gente seguiu a linha das obras, das grandes obras do Brasil. Exatamente. Metrô, barragens... Eu estou vendo aqui Rodoanel também, aí. Exato, Rodoanel. 57 milhões. Todas as grandes obras no Brasil começaram com um valor básico e depois se multiplicou e tem obras que nem acabaram ainda. Bom, eu ia chegar nesse ponto, mas já que o senhor antecipou, para a gente encerrar esse primeiro nosso bloco, a gente viu também o que está acontecendo lá na Rússia, mais ou menos a mesma coisa, estádios enormes, lindos, maravilhosos e tal. E aqui, a gente está com obra, o legado da Copa, lembra dessa palavra? Legado da Copa. A gente tem algumas obras que estão, quer dizer, estão paradas ainda, não foram concluídas, não serão nesse ano também. Quem sabe agora no próximo, né, próximo mandato do próximo presidente, a partir agora de 19. A gente lembra daquela história também do Rodoanel, desculpe não, do Trembala, queria ligar Campinas ao Rio de Janeiro, o senhor lembra disso? Exatamente. Existem muitas, existem leis. O problema do nosso país também é a aplicabilidade dessa lei. Por exemplo, existe a lei de responsabilidade. As pessoas têm responsabilidade naquilo que se propõe a fazer através de projetos, mas quando o projeto não desenvolve, fica para o outro prefeito, fica para o outro governador, fica para o outro presidente. São esses pontos que o próximo presidente que entrar tem que observar esses pontos pequenos, porque quem sofre no final são os munícipes, são as pessoas que vivem nos municípios, na municipalidade, é que sofrem com todos esses descassos. Bom, o senhor viu que a gente começa falando de um assunto aqui, já emenda no outro, vai no outro e daqui a pouco a gente vai chegar aqui nas coisas do senhor também, o senhor pode ficar tranquilo que tem aqui alguns assuntos interessantes na sua atuação como vereador na cidade de Campinas. Mas eu vou para o intervalo comercial. Na sequência, eu quero emendar também sobre esse modal rodoviário, sobre essa greve que teve agora aí dos caminhoneiros, sobre a possível construção de uma linha paralela de transporte Campinas até a cidade de São Paulo, ferrovia. Tenho uma ideia a respeito disso aí também. O senhor deve ter participado antigamente, o senhor não é tão mais jovem do que eu, mais ou menos a mesma idade? O senhor já andou de trem aqui no estado de São Paulo? Não, André. Não, André. O senhor não chegou? Eu sou dessa época. Eu, por exemplo, eu ia para Campinas estudar, quando a gente perdia o último ônibus, tinha o último trem, que era a meia-noite. Então o último ônibus era a meia-noite, vou voltar para o americano, e o último trem era a meia-noite. Isso aí eu tive o prazer e oportunidade de passar. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fique ligado. Olá pessoal, quero apresentar para você o café hipiporá. Café orgânico 100% arábica aqui na região do sul de Minas. Em três maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui, que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo. E também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico, aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver. Olha só, todo o café plantado no sítio orgânico hipiporá, que no Tupi-Guarani é pedra bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos mil metros, né? De altitude, 1.100, 1.200 metros, aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café hipiporá, é bom você experimentar. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro para você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel está aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo a qualidade diferente, né Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e no estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga, aro 13, a partir de quanto? Aro 13, né? Está na promoção a partir de R$ 129,90. Só? R$ 129,90, está certo? Certo. Ó, e tem mais, você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime em Americana. Gonçalves Dias com? Com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança pra sua família, uma loja como essa. 0800? 100, 75, 75. 0800, 100, 100, 75, 75. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Aqui, a carne é de qualidade e bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança em respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou pra história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta pra atender as próximas gerações de clientes. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET com Sociedade Política e Negócios. Estou aqui conversando com o vereador Fernando Mendes, do Partido Republicano Brasileiro. Ele que é da cidade de Campinas, faz parte dos 33 vereadores da cidade e é o primeiro vereador da cidade de Campinas a participar aqui do nosso programa. Bom, vereador, só pra encerrar essa parte de transporte, a gente estava falando sobre o modal ferroviário e o modal rodoviário. A gente viu aí a greve dos caminhoneiros, o transtorno que causou aí pra população. Eu sempre bato na tecla a respeito aí de que um complementa o outro. O ferroviário, juntamente com o rodoviário, poderia facilitar a vida e baratear custos. O senhor concorda com essa colocação? Não só minha, como de muita gente. Por exemplo, a cidade de Campinas, agora tem um projeto, eu não sei agora de qual é o deputado, que vai sair de Campinas e ir até a cidade de São Paulo, pelo menos, andando junto com a atual ferrovia. E, possivelmente, depois até Rio de Janeiro, enfim, mais pro interior do estado de São Paulo. Você apoia esse tipo de iniciativa? Não, com certeza. Inclusive, já esse projeto já foi, já deram um start, através do prefeito João Adonizete, com alguns deputados, não estou lembrando o nome, deputado do PSDB. Eles fizeram essa reunião, fizeram essa apresentação, fizeram essa divulgação. E nós estamos na expectativa, porque favorece não só o campineiro, favorece pra todo mundo. Imagina, a região metropolitana de Campinas, integrada com ferrovia, né? Exatamente. Então, isso é uma esperança que temos para, inclusive, desafogar, aquela pergunta que você fez no início, desafogar essa questão que gera tanto transtorno, principalmente no horário de pico. Eu trabalho na rádio, na notícia, todos os dias de manhã, então nós temos o nosso repórter de trânsito. Todo dia, parece que está gravado, mas é a mesma coisa. Até às seis horas da manhã, trânsito normal, fluido normalmente, tranquilo. A partir das sete, sete e quinze, a hora que entra o trânsito ali, juntamente com a rodovia D. Pedro, chegada Campinas, saída de Campinas, chegada a São Paulo, todo dia é a mesma coisa. É uma situação recorrente. A normalidade, ela já gera transtorno. Se tiver um acidente, se tiver uma coisa a mais, fica muito pior. A coisa complica. Bom, chegando a cidade de Campinas agora, o senhor tem aqui vários projetos em destaque. Eu gostaria de observar um aqui, a respeito dessa campanha, juntos aos optometristas. O que é um optometrista? Não é um oftalmologista. É aquele técnico que trabalha com refração. Aquele que, de repente, vai saber se você tem meio grau, um grau, dois graus, três graus. Se você é astigmático, se você é míope, se você, enfim, tem algum problema com a visão. Mas aqui o senhor entrou com um projeto, mas arranjou uma briga. Exatamente. Nós criamos o Outubro Brilhante, que inclusive foi aprovado em primeira e segunda discussão. Foi sancionado pelo prefeito e divulgado no Diário Oficial. E já faz parte do calendário da cidade para que as pessoas tenham essa orientação. Você sai na rua procurando se a pessoa conhece um optometrista ou a optometria, a pessoa não conhece. E por quê? Porque existe a optometria, ela tem um predador. Predador da optometria são os oftalmologistas. Eles querem ganhar dinheiro vendendo óculos e isso não é. Mas isso é contra a gente. Não pode fazer a mesma coisa. Não, não pode. O oftalmologista não pode ser dono de ótica, por exemplo. Mas é igual o jogador que quer ganhar dinheiro vendendo camisa. Então eles fazem isso. Então, pelo fato de eu ter morado muitos anos fora do Brasil, e nunca procurei um oftalmologista, porque eu não tenho doença na visão, eu procurei optometristas, que sempre... Inclusive, eu estive agora em janeiro, em Londres. A optometria lá, eles têm dentro das farmácias. Você chega numa rede de farmácias e ali eles perguntam se você quer medir o grau da sua visão. Não só visão, lá mede também a audição. Então, ou seja, existe uma prevenção. O país que não tem prevenção, como o Brasil, prevenção é o caminho mais curto, é o caminho mais barato para ajudar as pessoas. Quando não se tem prevenção, por exemplo, da saúde visual, o que acontece? Tem que fazer mutirão de catarata. E num mutirão de catarata, 50% fica cego. Esse é o grande problema. Então nós criamos esse projeto e só no primeiro atendimento que fizemos em outubro, atendemos 1.030 pessoas. Dessas 1.030 pessoas, apenas 12% tinha alguma doença. Alguma doença. Tinha uma catarata, tinha um grau-como. Normalmente era só o... Pessoas que precisavam de aumentar o grau, alguma correção para tirar a carta de motorista, coisa desse tipo. Então, hoje a fila do SUS, por exemplo, trazendo para Campinas, nós temos mais de 35 mil pessoas em fila de espera. Só para fazer algum tipo de consulta oftalmológica. Oftalmológica. Porque não consegue atender, em nenhum lugar do mundo tem oftalmologista em posto de saúde. Em nenhum lugar do mundo. No Brasil não é diferente, porque ele é um médico. Ele estudou para tratar doença, ele cuida do olho, ele não cuida de visão, ele cuida do olho, ele cuida do nervo, ele faz cirurgia. Esse acordo, esse projeto de destaque, projeto de lei, já está funcionando em Campinas. Sim. Eu só quero emendar essa pergunta pelo seguinte, assim, o Conselho Nacional de Medicina autorizou ou a briga continua? Não, não, a gente não depende. Ou não tem nada a ver? Não, não depende. Independe do Conselho. O optometrista não tem que pedir autorização para médico. Ele é técnico, ele é formado. Porque se tiver erro com o optometrista, o erro está na origem. O erro está no Ministério da Educação, que dá o curso, que dá o diploma. O erro está no Ministério do Trabalho, que dá o registro para eles. O erro está na ONU, que tem a cadeira da optometria. Enfim, o problema está na ganância. O problema é a ganância. Mas por que eu tenho essa pergunta também, vereador? Porque a gente sabe que existem muitas farmácias que vendem óculos, óculos de grau, mas que não tem o optometrista lá para fazer a consulta, ou que não tem aí a receita de um oftalmologista para que de repente sirva aí ao cidadão que de repente vai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, porque é assim. Por exemplo, por que no Brasil, Campinas, mas por que nós temos descaminho? Por que você vai numa banquinha de jornal e o cara está vendendo óculos? Porque não existe hoje uma regulamentação da profissão. Se não tem regulamentação da profissão, a pessoa vai numa banquinha de jornal, ali na banquinha do chinês, e ela compra um óculos de grau. Então, se tem regulamentação, você teria como ter um optometrista em cada lugar. Por exemplo, você vai num restaurante, você não tem lá um nutricionista dentro do restaurante. Você vai comprar um sapato, lá não tem um ortopedista para dar orientação. Então, na ótica, não é diferente. A grande questão hoje é que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele tentou sequestrar a visão das pessoas e querer fazer o trabalho que não é deles. porque quem tem demais de visão não é o oftalmologista, é o optometrista. Porque um oftalmologista, quando ele estuda, ele estuda 60 horas de optometria. O optometrista, para se formar, ele estuda 3 mil horas. Então, quem sabe mais cuidar da refração? É o optometrista, só que eles querem fazer. Tanto é que toda clínica de oftalmologista tem um optometrista trabalhando lá. porque o oftalmologista não faz esse trabalho. E esse tipo de acontecimento aqui, não sei, é uma lei, né? Uma lei que está em vigor, né? Sim, é. Outro brilhante. Só na cidade de Campinas, não no estado de São Paulo. Não, é Campinas. As outras cidades não fazem parte disso. Não, as outras cidades estão aprovadas. Já tem, por exemplo, Franca, São Caetano, outros estados, tantos lugares. Hoje, a optometrista já está trabalhando livremente. Porque os perfeitos trouxeram a responsabilidade para si e colocaram para funcionar. Porque quem perde é a população. Então, você tem hoje em Campinas 35 mil pessoas para um atendimento oftalmológico. O oftalmologista não está nem aí para esse pessoal. Mas as reclamações vão para os vereadores, vão para o prefeito. Olha, eu estou esperando há um ano, um ano e meio para fazer uma correção visual e ninguém me atende. Mas existe um causador disso. E o causador é esse desconforto que existe entre optometria e oftalmologia. Esse é o grande problema. Isso, pelo menos, está resolvido em Campinas. Não, não está resolvido porque eu criei o Outubro Brilhante. É o mês de Outubro que faz... Agora, nós temos outras demandas, nós temos outros projetos para fazer uma legalização, uma liberação dos gabinetes de optometria. Isso aí é uma coisa para o futuro. Está certo. Vamos conversar de outras coisas também. Eu sei que isso aqui é uma briga boa, né? Isso aqui é uma briga de cachorro grande. Bom, o senhor também tem representações sobre o PROCON, né? Tem algumas reclamações que a gente vê aqui a respeito de telefonia, que é uma coisa recorrente já há muito tempo. Acredito que não tenha nada que tenha mais reclamação do que telefonia. Tem? Olha, existem... No caso de Campinas e no caso do PROCON. No caso de eu ser presidente da Comissão de Defesa e Direito do Consumidor, todo mês nós temos uma reunião específica, né? Então, nós já trouxemos o PROCON, já trouxemos a Vigilância Sanitária, já trouxemos pessoas especialistas em Direito do Consumidor. Nós temos várias pautas dentro da nossa comissão. Uma das... A maior reclamação hoje dentro da Defesa e Direito do Consumidor, ou é telefonia ou é banco. São as que mais têm reclamações. Agora, existem outras situações que nós abordamos. Por exemplo, nós tivemos agora uma última reunião sobre a questão das filas dos idosos, que é um grande problema. Eu estava vendo... A pessoa tem lá a preferência, o idoso tem uma preferência, então ele chega no local com uma sacola de contas que não é dele, que não é da família dele, que é dos outros, e os outros idosos que também têm direito àquela fila, ficam esperando 30 minutos, 40 minutos, por conta de um descaminho em relação a isso. Ele vai lá pagar conta, por exemplo, do escritório de contabilidade, escritório de advocacia, ou chega com um monte de boleto desse tamanho, ele pela sua idade, que é um idoso, obviamente, né? Está lá, tem uma preferência, uma prioridade para o atendimento. Fazendo mau uso dessa preferência. E ele está, de repente, utilizando a sua idade, essa sua preferência, para fazer aí um serviço para outros, deixando um monte de gente atrás dele, inclusive outros idosos. Esse tipo de situação, o próprio Ministério Público já está entrando com correções para evitar esse abuso. Só que as empresas, ou seja, lotéricas, bancos, supermercados, eles não sabem o que fazer quando esse tipo de conflito acontece. Então, nós estamos estudando uma maneira de fazer com que os idosos saibam que o direito é dele. E ele não pode, por exemplo, pedir aí, por favor, a sua carteira de identidade. Esse documento que o senhor está pagando é do senhor, eu quero ver aqui o senhor, será alguma coisa do gênero. Exatamente. Porque, na dentro, de repente, o senhor ou eu, de repente, com um aposentado, entro numa fila com um, né? Desse tamanho para sair pagando conta dos outros, é difícil, né? É meio complicado. Atrapalha os próprios idosos. Outra coisa que, de repente, pegou na cidade de Campinas, eu sou um ouvinte de rádio assíduo, sei tudo o que acontece, sei tudo. Sei tudo aqui que as rádios estão transmitindo. A gente está ouvindo, sabendo o que está acontecendo. Que pegou legal por lá também, foi essa briga, não só lá também, em todo o Brasil, a respeito do Uber e taxista. O pessoal chegou num acordo já? Olha, o próprio prefeito, ele deixou para que o Congresso decida, né? Já existem algumas regulamentações que geram desconforto para um, gera aborrecimento para outro. Campinas está seguindo, porém, a grande realidade é que se espera uma lei superior ou para que não haja desencontro, né? Vício de ilegalidade no quesito de lei. Então, Campinas está em funcionamento, porém, esperando uma lei superior. Bom, o senhor viu que, de repente, dá para a gente ficar conversando aqui, né? Durante vários minutos, não vou falar várias horas, que, de repente, a gente vai acabar atrapalhando um pouco a liga. Eu trouxe algumas ideias de projetos para a cidade de Campinas, como a creche noturna, pela grande demanda que existe na cidade. Exatamente. Isso é uma coisa interessante. Tem muita gente que trabalha durante a noite. Nós temos a CIC nos fornecer os dados, que nós temos hoje uma média de 36 mil pessoas que trabalham à noite em Campinas. A metade disso aí são mulheres. Nós temos hoje uma média de 7 mil mulheres com filho em idade de creche que precisa deixar a criança numa creche noturna. Já tem alguma? Ela já existe em São Vicente. Sim. Ah, em Campinas, não? Em Campinas, não. Isso aí eu fiz uma indicação para que a secretaria... Porque envolve duas secretarias, Educação e Ação Social, para poder estruturar. Eu fiz também uma indicação sobre colocar grama sintética nos canteiros centrais da cidade, em alguns trechos, que tem uma duração de quase 10 anos. Você coloca uma grama sintética, você tem 10 anos, uma grama que ornamenta. Ela evita a poda, evita a pesticida, não tem que estar aguando. E o custo-benefício tem um retorno muito grande para a cidade e embeleza muito. Nos países que tem, por exemplo, as pessoas... Vai até tirar foto de tão bacana que fica... O senhor vai arranjar um monte de problema com essas ideias, hein, vereador? Com todo respeito, eu não conheço aí os caminhos da cidade de Campinas, né, obviamente. Mas nós temos algumas áreas... A gente tem bastante naturalista que vai querer lá passarinho, fruta, esse tipo de coisa. Mas não vai mexer com as árvores, vai mexer, vai apenas ajudar na ornamento da cidade. Eu entendo a colocação dos senhores também. E nós fizemos um projeto também, que já está tramitando na casa, que é a criação de um hospital veterinário com parceria público-privada na cidade de Campinas. Isso é legal. Sendo que o atendimento de 30% para pessoas de baixa renda que não podem pagar e 70% para as pessoas que poderão pagar. Isso aí está em andamento, vai ser um projeto que vai ajudar muito a cidade de Campinas. Aí o senhor vai pegar um monte de pessoas ao seu favor, com certeza. Tem bastante pessoas que já estão estudando isso, conversando, dando ideias, né. Nós temos alguns projetos interessantes. Por exemplo, eu fiz um projeto, já está também tramitando na casa, para que as viaturas da Guarda Municipal, ela tenha na sua parte frontal um vidro à prova de bala. Porque já que hoje a Guarda Municipal faz papel de polícia também. Ele atende ocorrências e como o Estado, como o Executivo, ele tem o dever de cuidar dos seus funcionários, nós entendemos que hoje, com essa grande violência que existe, deveria também, nas próximas licitações, se colocar algo que venha, de alguma forma, amenizar o perigo que esses profissionais passam. Uma outra situação que eu fiz, o artigo 8 da nossa lei orgânica, nós colocamos para que os detentores, aqueles que cuidam de mais de 20% do orçamento da cidade, que são educação e saúde, os dois juntos chegam a quase 54% do orçamento, na troca dos secretários, eles têm que ser sabatinados pelos vereadores, para saber quais são os planos de trabalho deles, para que se evite grandes transtornos que está acontecendo hoje na cidade de Campinas. Quando sai, ele tem que dizer o que ele vai fazer realmente, porque é isso que nós precisamos. Tá certo. Vereador, agradeço imensamente a sua participação. O nosso tempo está esgotado aí, mas a gente vai falar outras vezes, não vai faltar a oportunidade de a gente estar conversando por aqui, né? e mandar um alô especial aí para a cidade de Campinas, onde o senhor é vereador e está aí trabalhando pelas pessoas que votaram no senhor como vereador da cidade de Campinas, com 6 mil votos. O quarto mais votado, o sexto mais votado? O sexto mais votado. O sexto mais votado. Tá certo. Eu fiquei muito contente com esse convite, né? E também de ser o primeiro a participar aqui pela cidade de Campinas e agradecer a toda a população, a todos que nos votaram, os 6.700 pessoas que votaram na gente. E nós temos que procurar fazer o melhor. Nunca se acerta em tudo, mas nós temos nos esforçado. Somos humanos, né? Exatamente. A gente é passível de erro. Tá certo. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, um ótimo final de semana para todo mundo. Não perca, final de semana tem festa do peão aqui na cidade ainda, para você curtir. A RPTV está fazendo cobertura, né? E a gente vai estar transmitindo algumas coisas para você também. Fique ligado aqui no canal 8 da NET. Segunda-feira, estou de volta às 6 da tarde, sempre com um convidado especial aqui no SPN TV News. Não perca! E aí E aí E aí Obrigado.